Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo para você, dessa vez My Timer, Porsche. E pessoal, eu já estou aproveitando para gravar uma sequência aqui, não vou fazer série, mas já vou estar postando, né, esse vídeo já saiu logo em seguida do primeiro, para você que gostou do jogo. E eu vou jogar mais um pouquinho, porque eu fiquei curioso, a gente vai agora, eu já comecei a construir uma cut, né, uma serralheria, né, para a gente cortar algumas madeiras, provavelmente para fazer tábua e reformar a nossa workshop. Mas para isso, parece que eu tenho que pegar uma licença para começar a trabalhar na cidade. Então, deixa eu colocar o read aqui, from a Marco, ah, a gente já tinha lido isso aqui, né, ok. Read Ah, eu posso colocar... Ah, tá, as cartas aqui eu não li. Hello, new builder! Gostaríamos de autorizar para você entrar nas ruínas abandonadas. Ah, a gente pode explorar lá. Legal. Então, vamos lá, a gente vai pegar uma licença, provavelmente vai pegar uma licença para começar a trabalhar na cidade como workshop, né, como construtor. Parece que as coisas aqui abrem um pouco mais tarde. Deixa eu ver onde que a gente tem que ir. Ah, tem que conversar lá com o Presley, Elvis Presley, para pegarmos aqui, terminarmos essa quest de construir a fornalha. Ótimo trabalho, agora você pode pegar uma licença de construtor. Parabéns! A gente ganhou um pouco de experiência, melhoramos a relação e a gente ainda ganhou uma licença. Legal, ó. Agora a gente vai ter que registrar lá na prefeitura. A gente consegue ver essa licença? Tá aqui. Vamos ver elas. Uh! Ele fica carregando, a licença. Tá, eu gosto da luvinha. Deixa eu pegar, pá, pá, pá. Ok, ok. Ah, é, deixa eu voltar. Antes da gente... A gente vai ter que ir lá na prefeitura. Só que a prefeitura, ela abre 9 horas da manhã. Porque tem tudo horário para abrir. Então deixa eu dar uma passada ali na fornalha. Porque eu tenho que colocar mais madeira. Opa, o jogo não tá... Tá muito otimizado. Ainda dá umas travadas. Eu não sei se é meu PC. Não é... Não tá com cara de ser meu PC, não. Mas dá umas travadinhas aqui. Vou pegar um pouco de pedra. Porque eu tenho que fazer Stone Brick e... O cobre, também, para fazer uma barra de cobre para fazer a serralheria. Provavelmente eu vou precisar dela. Vou cortar essa madeira aqui. Essa árvore. Isso. Pega os recursos. Pegou o recurso? Pegou. Boa. Ok. Aí, ó. Já tem Stone Brick pronto. Precisava de um total de 5. Pegamos. Level também. Tem que colocar mais um Stone Brick aqui. E colocar combustível também. Vou colocar toda a madeira. 20 horas que a gente tem de combustível. Eu mandei fazer. Faz mais uma. Eu preciso de 5, né? Ó. Tá fazendo duas. Eu tenho... Quantas? 3. Então eu preciso de 5 para fazer a minha serralheria. Preciso de Stone Brick. E eu preciso de um Copper Blade. Então eu preciso de... Na verdade eu vou precisar da barra de cobre, né? Provavelmente. Vou ter que encontrar mais cobre. Para eu fazer um disco. Seria um disco de cobre? E como que eu vou... Fazer o Blade? A gente vai ter que descobrir. Ah, loaah. Será que com a barra de... Será que eu... Como que eu vou fazer o Blade aqui? A gente vai descobrir isso depois. Vamos lá na prefeitura pegar a licença logo. O que que é isso aqui? Ah, eu posso guardar? As coisas? Não. Não posso. Vamos lá lá então. Uou! É. Troca para a luva. Eu gosto da luva. Isso aí. Apartamentos. Prefeitura aqui, ó. Porsche. Vamos lá no prefeito. Town Hall. Vamos sair daqui, ó. O prefeito está ali. Gale. O nome do prefeito é Gale. Welcome. Bem-vindo. Bem-vindo, Marco. Marco? Não é Science? Ok. Provavelmente ele vai me dar. Aqui está o seu registro para o seu workshop. Que nome que a gente vai dar? Vai ser Science... Science Shop. Science Shop. Ok. Science Shop. Ok. Parabéns. Data de registro. Eu espero que não tenha validade. Science Shop. Ótimo nome. Ok. Se eu tivesse colocado qualquer nome, seria qualquer nome, né? Ok. A gente precisa procurar, então, trabalhos. É isso? Dá uma olhada na prefeitura. O relógio está funcionando? Está funcionando. Tem aqui algumas fotos. Gale. Valeu, Gale. Gale. Vamos agora lá na... Na outra parte para conversar com o Presley. Para mostrar que a gente agora tem um registro de construção. É isso? Arlo. E aí, Arlo? Aqui, vamos no comércio. Na guia do comércio, a gente começar a comercializar aí, né? Sei lá. O pessoal quer alguma coisa? Ok. Ganhamos pontos, experiências e tudo mais. Você agora foi... Você ganhou um workshop. Pronto. Agora vamos começar os trabalhos. Ele explica que alguns processos para a gente fazer as trocas, tudo, precisa vir aqui do Office de Portia. E a gente ganha algumas comissões todos os dias para levar o que eles pedem. Ok. Então, acho que ele vai dar... Falou que tem cinco workshops aqui, pelo que eu entendi. É, eu li rápido. Vocês entenderam. E a gente consegue fazer dinheiro com essas comissões aí. Com comissões. Ok. Ou eu posso vender isso diretamente para o comércio em si, né? Ok. Então, ele parece que está me dando alguma coisa. É, parece que ele foi com a minha cara, o Presley. Não quero mais nenhuma comissão. Ai, ai. Tá bom. Era a última comissão que ele tinha. Parece que era uma missão mesmo. Hey, Press. Ele tem um trabalho para a gente. Ou não? Tudo bem. Então, parece que ele tem uma nova missão para a gente. Esse é o Arlo, que a gente viu lá agora. E ele está procurando alguém para construir uma ponte na ilha de Amber. Ó. O prefeito, finalmente, vai colocar o dinheiro nisso. Yeah. Ok. Então, vamos começar a fazer uma ponte. Legal. Missão. Construir uma ponte. Caramba. Então, tem que fazer a cabeça, as cabeças da ponte, né? E também fazer o corpo dela. Que é isso que ele quer. Ok. A ponte deve estar para lá. Mas, para isso, precisamos ter os itens da ponte. Então, vamos lá. Eu estava fazendo uma serralheria, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a ponte. Os pedaços da ponte. Em Amber Island. É bom que a gente vai explorando o mapa do jogo. Deixa eu ver aí no Craft. Móveis. Provavelmente não, né? Craft. Trap Box. Wood. Simple Mil. Talismãs. Cestas. Uau. Onde que a gente vai fazer isso? Tá. Eu não posso pegar aqui. Carvão. Vidro. Stone Break. Já tinha aqui. Não, não. Não. Coloquei errado. Põe aqui agora. Ainda bem que voltou a funcionar. Ok. O que que eu posso construir aqui? Retrive. Tá. Vai me retornar os materiais. Boa. Apesar de que eu não coloquei nada, né? O que que eu vou precisar para fazer a ponte? Itens. Será que era aqui? Assembly Index. Apesar de que eu vou fazer a ponte. Wooden. Wooden Bridge. Vamos lá de tábua. Cooper Pipe? Canos de cobre? Tá. E o corpo da ponte? Bronze? Caramba, que craft diferente. Tá. Tinha estanho. Estanho com cobre, eu faço bronze. Ok. Uma liga de bronze. Uau. Craft diferente, hein? Então, peraí. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer... Uou. Vou precisar da madeira em si, né? 25 madeiras para fazer uma... Plank. Uma tábua. Ok. E o Cooper Ore para fazer a barra de cobre. Para depois eu fazer o Cooper Pipe. Eu preciso construir alguns materiais. E processar isso num Grindr. Uau. 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 Ah, e as... As folhas de bronze, né? As placas de bronze, seria isso. E eu vou cortar isso com o Civil Cutter. Pô, um negócio tão forte que corta o bronze. Ok. A gente vai precisar de Team Ore, Cooper Ore. Mas primeiro, vamos precisar desse Civil Cutter. Ok. Então, era o que eu tava fazendo, né? Preciso tudo pra fazer uma ponte. Haha. É interessante. Então, vamos procurar o Civil Cutter aqui. Tá aqui, ó. Civil Cutter. Build. Deixa eu aproveitar e ler. Handbook. Copper Blade. Tá. Então, o que eu vou precisar? Das pedras pra fazer o Stone Brick, que eu já fiz. Beleza. Já tá fazendo. Preciso de Copper. Eu posso obter o Cobre nas ruínas abandonadas. Posso fazer isso na fornalha. E coletar os materiais e processar num Grindr. Pera aí. Agora eu tenho que procurar o Grindr, é isso? Grindr. Cara, bolas! E eu vou precisar do Cobre ainda. Nossa senhora. Eu tô precisando do Grindr ainda. Tá. Então, a gente vai ter que fazer isso. Retrive. Então, eu tenho que fazer um Grindr. Basic Skiver. Ok. Pô, então a gente tem que seguir. Tava na fornalha. Agora vamos pro Grindr. Que provavelmente isso aqui é pra moldar. Eu vou precisar de Copper. Barras de Cobre. Tá. Três Barras de Cobre. E eu tenho Cobre aqui? Eu tenho quatro de Cobre, é isso? Copper. Ó, quatro de Cobre. Eu posso arrumar isso nas ruínas lá. Tá. Então, vamos tirar isso aqui. Vou cancelar. E poderia colocar a Barra de Cobre, né? Mas não. Deixa eu ver meu inventário. Eu posso explorar as ruínas assim? Posso. Tem bastante coisa aqui. Olha, um cavalo. E aí, meu caro? Gift. Posso lutar com ele? Ok. Relação. Porque a gente começou a conversar. Ok. Então, vamos lá. Vamos pras ruínas. Eu posso pegar o cavalo? Pegaram o cavalo. Não deu. Tá. As ruínas estavam lá em cima. Pô. Isso tudo pra construir uma ponte, velho. Quem diria que seria... A gente deve encontrar alguns... A gente deve encontrar alguns... Alguns animais. Alguns monstros. Vamos lá. Elevador. Eu tenho que pagar 20? Você não pode pagar. Ok. Não tenho dinheiro pra isso. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Eu achei cobre e tal. Se ser nas ruínas abandonadas. Seria legal ir lá nas ruínas abandonadas. O que que é esses seis? Tree Shep. Ah. Deve ser tipo uma seiva. Será que a gente consegue vender alguma coisa aqui? Open. Cerveja. Móveis. Ah. Eu poderia vender se eu tivesse móveis, né? É. Eu não consigo vender. Mano, eles não aceitam isso. Mail. Mail. Poxa. Poxa. Até tem um hospital ali. Gastei meu dinheiro jogando, velho. Eu gastei meu dinheiro jogando. Preciso arrumar um banco. Realmente eu vou precisar arrumar um banco. Então eu vou explorar essa área. É o que a gente vai ter que fazer, né? Ah. Eu posso quebrar isso aqui. Tá. O que que diferenciou de eu conseguir o cobre aquela hora? Tinha alguma marcação pra isso? Acho que eu posso vender tábuas também. Eles se interessam por tábuas. É. Esse não tá com cara de T. Também não. É. Não vou conseguir isso aqui. Tá parecendo o... Estanho. O que é isso? Essa área tá fechada. Fazendas de árvores? Aqui o local tá até fechado. Tá. Vou ter que pegar essas... Essas... Essas pedras aqui. Torcer pra sair um pouco de cobre. Que provavelmente não vai. Vamos lá. E pior que saiu. Eu ganhei um minério de cobre. Legal. Será que eu consigo mais um pouco aqui? Ah. Ganhei mais um. Dá pra fazer a barra, hein? Torcer pra que venha mais cobre. Não. Veio o estanho. Ou o flint. Não vai dar pra quebrar isso. Talvez aqui. Aqui deu. Vovô, venha. Cobre, 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 cobre. E voa. Veio. Legal. Dois de cobre. E tem um baú ali, velho. Eu tenho que quebrar as pedras. É, não vai dar pra quebrar. Aqui vai. Boa. Ah, tá vindo um pouco de cobre. Legal. Deixa eu ver. Eu posso fazer upgrade no meu cara? Poderia ter feito há muito tempo, né? Fight. Ah. Eu tenho algumas skill points. Beleza. E a missão aqui é de construir a ponte. Beleza. Eu tinha... Eu tinha... Não coloquei. Acho que isso não vai atrapalhar muito, né? Vou gastar menos stamina pra coletar os recursos. Legal. Deixa eu ver como tá isso aqui. Posiciona de novo. Pegou? Acho que acabou as barras. Beleza. Dá pra fazer... Acho que eram duas, né? Vou fazer três. Vai demorar quanto tempo daqui? Quinze horas, velho. Três... É, três barras. Pra fazer isso aqui. Tá, vamos dar uma olhada na... Na prefeitura. Eu não sei se eu posso pegar mais de uma missão ao mesmo tempo. Mas tinha missões que davam dinheiro. Isso pode ser legal. Isso tudo pra fazer uma ponte. É, de fato... É um serviço demorado. Tá, será que eu consigo pegar essas comissões? C. Olá... Precisamos de... Planks? Não, deixa eu ver a outra. I need a crystal hall glass, please. Não. C. Preciso de uma... Tear table, por favor. Ah, eu posso pegar as missões? Ah, eu posso ter duas missões. Legal. Beleza, eu vou assumir o compromisso. Isso aqui. GIFT EXCHANGE. Tá, eu não vou conseguir vender isso. Guidebook. Como é que eu posso fazer? Hum, relíquias e tal. Preciso de um banco, velho. Tem até os troféus ali. Os troféus. Tá, preciso de um banco, velho. Não dá pra ficar assim. Ou então dormir, né? Vamos ver se a gente encontra um banco aqui. Fazer um empréstimo. Seria meio que isso. Mas não tá com cara de ter. Então, acho que a melhor opção é dormirmos. Esperar o cobre ficar pronto. E tentar vender algo com isso, né? Ele quer que eu faça um negócio de fazer um tier. Cadê? Aqui é o móvel. Tier table. Precisa de wooden e iron bar. Ah! Legal, hein? E eu posso vender isso. Tá, de qualquer maneira eu preciso cortar isso em tábuas. E agora eu vou ter cobre, porque eu não tenho dinheiro pra entrar nas ruínas. O cobre eu já tô fazendo essa barra. Vai demorar um pouco. Ok, né? Vamos explorar um pouco mais o mapa, então, em busca de pedras. Dá uma olhada pra cá. Olha, um barquinho. O que é isso? Uma armadilha? Ah! Alguns animais aqui. Llama. Ah! Ponte ali que eu tenho que construir. Ah! E se eu construir a ponte, eu vou poder acessar aquele outro lado. Legal. Ou eu posso tentar ir na água aqui? Não dá. Ah! Então eu preciso construir a ponte. Tem peixe. Cara, que legal. Eu acho que a gente consegue achar mais pedra lá em cima. Tem uma lagoa. Um carrinho aqui. Porsche. Um ponto de ônibus. Ha! Legal. Olha o reino. Até que algumas partes estão meio destruídas, né? Porque ele fala que é meio pós-apocalíptico. Algumas situações aqui no jogo. Ah, mas tem pedra pra cá. Meu cara já está perdendo o stamina points. Espero que a gente encontre cobre aqui. Não. Só pedra. Tem uma chance de tropar isso. Ah, veio o cobre, cobre. Um de cobre. Acho que é um pra um, né? Ou foi dois pra um. A razão. Ali tem mais recurso. Ainda bem que eu tenho stamina. Aqui. Mais cobre. Não. Isso aqui eu vou precisar de uma picareta melhor. Pan Bat. Será que vai dar certo? Acho meio perigoso a gente tentar... Lutar com esses... Pandas... Morcegos. É isso? Caramba, tem uns level 10. Meio perigoso aqui. Um level 6. Plantas. Está ficando meio de noite. Ok. Não vai ter como pegar mais. Ainda bem que a gente vai explorando o mapa. Tudo é novidade ainda? Não. Tá, tem que ser bem de frente pra acertar. Boa. Veio o Iron. E provavelmente eu não vou conseguir pegar mais. Caramba, será que... Ah, não tenho stamina, né? Pra lutar. O que é isso aqui? Que joaninha gigante, velho. Que diferente. São sete e pouco da noite. Papa Beer. Bear, né? Papa Bear. Papai Osso. Papai Osso. Cara. Isso aqui está meio Pokémon. Ah, meu cara já está bem cansado. É, voltar pra casa agora. Ok, pessoal. Eu posso colocar minha licença aqui. Olha que legal. Cadê ela? Posso colocar minha licença na parede. Acho que não mais. Pegar a picareta? Não, não pode. Eu perdi minha licença. O jogo bugou. Ah, está aqui. Build a License. Eu não tinha pego ela. Bora lá fora. Continuar. É, eu dormi, né? Obviamente. Vamos ver como está as barras de cobre aqui. Agora podemos pegar a barra de cobre. Pegamos barra de cobre. Ok. Tá, preciso. Posicionar elas. Põe aqui. Isso. Um. Uou. Já foi? Old Parts? Como? Old Parts? Como a gente vai fazer Old Parts? Será que é aqui? Grid. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que é isso. Grid Parts. Oito. Como é que eu preciso de... Old Parts? Old Parts. Grid Stone. Tem aqui. Tá, como é que eu vou fazer Old Parts? Book. Stone Stool. Trap Box. Será que eu tenho que comprar isso? Retrive. Será que eu faço é aqui? Old Parts. Vamos ver. Workshop. Itens. Bastante coisa aqui. 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 Equipamentos. Old Parts. Não. Não são equipamentos. São itens. Craft. Tá. Furniture. Ok. Craft. Rubber. Painel de controle. Cara, tem muita coisa. Old Parts. Olha a engrenagem, velho. Cabos. Jumbo. Baralhé. Painel de controle. Grind. Caramba, cadê a Old Parts? Furniture. Furniture. Aqui eu não posso fazer nada. Grindr. Ah, será que é aqui? Olha que legal, velho. Tante coisa que dá pra fazer. Ah, blender. Ok. Iron Pipe. O que a gente vai achar esse Old Parts, velho? Workshop. Será? Stone Furnace. Tá aqui. Aqui a gente descobre. Old Parts. A Metallic Ring. Found em Relics. Ah, eu posso comprar lá nas... Ah... Cara, então é muita coisa. Será que eu tenho que baixar aqui nas Relíquias? Tá, poxa. Vamos ver o que esse cara quer. Não, não abriu. Relax. Vamos ver Relíquias. Post. Será que é aqui? Feito no Work Table. Ok. Um anel metálico. Que pode ser encontrado nas Relíquias ou em Máquinas. Tá, mas onde a gente vai achar a Máquina aqui pra quebrar? Essa aqui é a questão. Arrumar uma maquinada pra gente quebrar? Fiquei curioso pra ver como a gente vai achar isso. Tá, vamos ver se eu consigo comprar em algum lugar. Ferragens. Deixa eu olhar o mapa novamente. Ruínas. Ok. Posso dar mais um? Pode, ó. Ruínas abandonadas. E tem outra... Plantas de... Ruínas de plantas. Ok. Minha casa. A e G Construction Store. Vamos ver se é A e G Construction Store. Será que é aqui? Terminou o lugar certo ou não? Estamos aqui. Ah, estava aqui atrás. Opa! Opa! A gente achou o negócio, velho. Por explorar... A e G Construction. Vamos ver se a gente acha. Vai ter dinheiro, né? A gente gastou jogando? Vamos ver. Catálogo. Às vezes deve ser o que ele quer que a gente venda, né? Ah, posso construir minha casa. Estábulo, portão. Uou! Ah, que legal! Caramba! Não sabia disso. Catálogo. Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui. Ah, acho que eu posso vender. Posso fazer dinheiro. Até que enfim... Eu preciso de 80, né? Tá, e como é que eu vou escolher? Shift, Split. Ah, tá. Vamos botar aqui... 50. Vou ganhar 25, né? Tá, vamos vender a 100. Ah, não queria Split, não. Eu quero vender. 100. Ainda não vou ter tudo, né? Marble. Ok. Vamos vender... Uma dá 5, pô. Vamos vender aqui... 5, vai. 6, para enterar 100. Conseguimos fazer dinheiro, pelo menos. Tem um pouquinho. Legal, pessoal. Parece que a gente está entendendo um pouquinho do jogo. É isso aí. Eu acho que o resto eu devo jogar em live mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.